Vamos para mais um episódio da série Ana Lucchini Paris e hoje é um dia muito especial que essa série é nada mais nada menos o episódio de hoje a inauguração da plataforma aqui em Paris. Eu estou gente no Chateau de Versalhes, foi aqui a primeira vez quando eu tive realmente uma certeza que na minha última viagem quando eu vim aqui Deus falou muito comigo dentro desse castelo por isso que eu escolhi para o lançamento da plataforma ser justamente aqui eu estou com toda a equipe eu quero compartilhar com vocês como é que foi os bastidores desse dia Ana foi muito especial eu vi a mão de Deus em cada detalhe desde a internet para poder funcionar no ao vivo até a gente chegar enfim como Deus é incrível eu quero compartilhar com vocês esse episódio maravilhoso desse dia incrível 14 de julho que é também o dia da Bastilha aqui na França por isso nós escolhemos também esse dia tudo tem um significado é um dos dias mais importantes do ano aqui na França e é o dia da nossa inauguração então acompanha comigo ver os bastidores como tudo aconteceu obrigada toda a minha equipe que está comigo aqui aqui nos bastidores literalmente e que faz com que tudo isso aqui se torne realidade gratidão a Deus por estar no comando da plataforma internacional de Paris vem comigo quero mostrar tudo para você e aí estamos ao vivo sejam todos bem-vindos bem-vindas muito bem-vindo gente que felicidade que alegria de estarmos aqui hoje diretamente de onde amor Palácio de Versalhes pensa o nosso coração hoje o quanto que ele tá assim é transbordando de tudo que a gente vai viver Pai a ti rendemos graças neste dia porque o Senhor é bom sempre nos ouve obrigada Senhor pelo teu amor infinito obrigada Pai pela tua presença nós realmente estamos sentindo a tua presença neste lugar que o teu amor visite a casa de cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo hoje se inicia um novo tempo uma nova fase então nós estamos aqui Pai trazendo materializando a tua visão que parece ser tão grande para gente parece ser algo praticamente impossível de acontecer mas é o Senhor que vai fazer nós estamos com o coração disponível Pai para viver os teus milagres nesta terra neste lugar Pai que a tua mão poderosa esteja sobre a vida de cada uma dessas pessoas só o Senhor sabe os sonhos, os desejos, os projetos de cada um então Pai da mesma unção o Senhor derramou sobre a minha família com a tua palavra eu peço Pai que o Senhor entregue para cada um que está ouvindo aqui agora que eles possam experimentar o poder da tua palavra o poder Pai da tua graça sendo derramada sobre a vida de cada um deles nós pedimos que o Senhor abençoe essa terra o Senhor abençoe a França nós nos levantamos para fazer o extraordinário de Deus acontecer não só nessa terra mas que a gente vai alcançar também outras nações Pai eu abençoo e eu honro a vida do Pabllo da Carol e de toda a sua família que o Senhor possa Pai proteger o Pabllo proteger a família dele que o Senhor possa guardá-los Pai debaixo das duas asas e ele continue sendo esse filho obediente cumprindo com excelência a missão que o Senhor derramou sobre ele abençoa Pai cada pessoa que vai estar com a gente a partir de hoje cada colaborador, cada multiplicador que o Senhor vai trazer para a plataforma internacional de Paris eu sei Pai que vão chegar pessoas do confins da terra para poder se aliar com a gente e vai ser enviadas pelo Senhor sopra o nosso nome aonde o nosso corpo ainda não foi desata todos os nós se existe alguma flecha do inimigo sobre a gente que cai por terra agora em nome de Jesus nós vamos experimentar Pai o sobrenatural do Senhor a partir de agora eu sei que a plataforma não tem um local físico ainda mas de maneira digital o movimento já começa a acontecer e esse local já existe e nós já visualizamos Pai ele pequeno esses dias nós fizemos essa visualização e foi incrível porque nós nem temos ainda mas na minha visão aquilo que nós vamos ter já vai ficar pequeno já está chegando muita gente, já não cabe e a gente está procurando um lugar maior Pai que incrível viver as maravilhas do Senhor obrigada Pai que essa live seja o início de um novo tempo nós consagramos e nós te entregamos tudo o que vamos viver a partir de agora o Senhor assume o comando o comando da plataforma internacional de Paris que seja feito Pai somente a tua vontade para glorificar e exaltar o teu nome Jesus somos todos filhos amados dele e é isso que ele diz para você agora filha amada, filho amado eu sou contigo e eu te guardo como a menina dos meus olhos debaixo das minhas asas e aonde você colocar os seus pés é com espírito de poder, amor, domínio próprio governo, autoridade do céu eu te entrego obrigada Pai abençoa minha família, abençoa minha casa longa vai ser a nossa caminhada e de vitória serão os nossos passos e repete comigo a partir de agora a partir de agora nós vamos viver nós vamos viver a melhor fase da nossa vida a melhor fase da nossa vida recebemos recebemos o espírito o espírito de coragem de coragem de força força fé fé obediência e posicionamento posicionamento respira fundo e já é já é esse foi mais um episódio e aí, gostaram? é com muito carinho que a gente compartilha com vocês tudo que a gente está vivendo aqui em Paris e agora oficialmente está inaugurada a plataforma internacional nós temos a premissa toda segunda nós temos agora a série de lives temos o projeto Shape vamos agora homens e mulheres gente olhar para o nosso corpo e ficar sarados temos também a nossa série e agora o Clube 5 e 14 5 horas da manhã a gente vai estar junto a falar da palavra de Deus é muito projeto, né? isso está começando bem-vindos à plataforma internacional de Paris e eu espero vocês e aí a Música a Música a Música Obrigado.